Arrebenta papai Se for pra ficar nesse pego Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em me dar Eu tô chorando, mas vou superar Você tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real O seu amor foi bye-bye Eu tô chorando, mas vou superar Você tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Cê é louco, cachoeira Se for pra ficar nesse feio, pego minhas coisas e ir pra casa da mamãe, eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em me dar Eu tô chorando, mas vou superar, cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real, o seu amor foi bye-bye Já só você tá fui papo, o seu amor foi bye-bye Já só você tá fui papo, o seu amor foi bye-bye Normal, normal, o seu amor foi bye-bye Já só você tá fui papo Música 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 Música